O Rio Banco Central projeta para este ano crescimento econômico de quase 3%. Já em relação aos preços, a previsão de inflação abaixo de 6%. O documento aponta um aumento do produto interno bruto, o PIB, de 1,7% para 2,7% neste ano. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é o indicador mais utilizado para revelar a situação econômica dos países. Já em relação à inflação, a previsão anterior de junho era mais alta, de 8,8%. A nova estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indica que a inflação oficial deve fechar o ano em 5,8%. O Banco Central também antecipou como deve ficar o índice para os próximos anos. A expectativa é de 4,6% em 2023 e 2,8% em 2024. Existem riscos para as projeções e que dependendo do risco a gente pode inclusive voltar a subir juros. Segundo o Banco Central, um dos motivos para a queda na projeção da inflação foi a redução da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O mais importante para a geração de emprego, para a geração de investimento de longo prazo é ter uma inflação sob controle. O mais importante para a geração de emprego,